Ontem novamente houve uma intensa troca de tiros entre os traficantes do Comando Vermelho contra os milicianos do Campinho no interior do Morro do Fubá em Cascadura, vitimando um elemento que seria integrante da milícia, divulga o Paulinho. Como o tráfico do CV está dominando a parte alta do Morro do Fubá com ligações com áreas de mata, quando presenciam os rivais da milícia no interior da comunidade ou nos acessos, descem com os bondes armados para pegá-los. Nessa disputa intensa por territórios entre os dois grupos criminosos, o tráfico do CV vem adotando uma estratégia para conseguir as informações dos esconderijos dos milicianos e paradeiros certeiros. Segundo boatos, os chefões e líderes do tráfico, Baby e Tirissa, autorizaram os seus comparsas a dar recompensas para quem entregar os milicianos. As recompensas poderiam ser um certo valor em dinheiro em espécie. Entretanto, caso a informação leve a um miliciano armado de fuzil, o valor pode ser até maior pela recompensa, tendo em vista que no mercado paralelo o fuzil tem o valor entre R$ 40 a R$ 60 mil. Os valores podem aumentar de acordo com a hierarquia que o miliciano tem no bonde Duf Tico e Teco, o grupo da milícia que domina a região. No meio dessa batalha entre os dois grupos criminosos estão os moradores, lutando para tentar ir para o trabalho em meio ao confronto, bem como não ser simpático ao tráfico, com medo de retaliação da milícia que ainda tenta se fazer presente no Morro do Fubá. Nesta quarta-feira após o confronto de ontem, os policiais ocuparam a comunidade Dufubá para evitar mais confrontos.